Esta medalha representa um grande homem que foi um dos primeiros homens que combateu o colonialismo português, José Joaquim Aleixo, tive a oportunidade de ler a história deste homem e, portanto, depois o Dom Pedro, que em 1822 deu a independência muito bem ao Brasil. Eu queria aproveitar as palavras de um deputado que hoje falou aqui. Se eu tinha a noção do que é, do que foi ganhar estes títulos para o Flamengo, digo-vos, não terei bem contigo. Para mim era uma situação normal, desportiva, mas hoje eu percebo que o Flamengo não é um clube só. O Flamengo hoje representa uma nação. O Flamengo hoje representa uma identidade. O Flamengo hoje representa muito mais para além do que é uma equipa de bola ou um clube desportivo. E isso eu tenho, estou a aprender também a conhecer o Flamengo e a cidade do Flamengo. Também queria-vos dizer o seguinte. Eu sou português e vocês são um povo especial. Vocês, o vosso carinho é um carinho diferente e ao longo destes seis meses estou aqui e este último mês, vocês estão a ter atitudes de carinho comigo que eu não estava habituado a ter e que vai ter muita influência na minha decisão. Não tenho dúvida nenhuma. Aplausos 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 Aplausos